Música É bom se preparar, o frio está chegando. A primeira onda de frio de 2019 deve chegar ao Vale do Taquari no próximo fim de semana. O Núcleo de Informações e Hidrometeorológicas, o NH da Univates, prevê que o amanhecer do domingo seja de 10 graus enlageado. Na sexta-feira, inclusive, a temperatura mínima vai ser registrada à noite. Ela deve ficar ao redor dos 14 graus aqui nos arredores de lajeado. A máxima também vai chamar a atenção. Ela vai ficar somente ao redor dos 17 graus. Vai ser um dia com temperaturas de pouca oscilação. No final de semana, então, uma massa de ar seco e frio se instala sobre o estado. Ela vai ser mais fria do que as outras que já ingressaram. E, por isso, a temperatura vai ficar um pouco mais baixa do que a gente já estava acostumado a ter. A temperatura, no sábado, vai oscilar entre os 10 e 20 graus. E, no domingo, entre os 10 e 22. O aposentado Moacir Vedói é bem claro. Não gosta do frio. Mas não é por isso que vai deixar de se preparar para a chegada dele. Como sempre, né? Porque eu tenho muito medo do frio. Então, eu já me preocupo muito. Pode ver que hoje já não está tão frio. Eu já estou meio agasaiado, né? Então, eu sou muito resfriado e não gosto do frio. Mas fazer o que faz parte, né? Mas que tem que ser preparado, tem. O agricultor Dalsicor Bellini também está preparado para a queda das temperaturas. Mas, diferente do seu Moacir, ele gosta das marcas mais baixas. Tem lareira, bastante lenha. Estou preparado. Um vinho gostoso. Estou preparado. E quanto ao frio, o senhor gosta, não gosta? Prefere o verão? Gosto do frio. Gosto. Gosto mais do frio do que o verão. Frio que deve ser mais intenso no começo do mês que vem. A gente ainda vai ter uma oscilação, mas as temperaturas, a partir de agora, elas tendem a ficar mais baixas porque a gente já está se aproximando do inverno. A gente vai ter, lógico, períodos com temperaturas um pouco mais agradáveis, mas a tendência é de que o frio comece a dar as caras aqui no nosso vale.